Estamos aqui com o cargo Francivaldo, cargo Francivaldo que participou de uma prisão agora há pouco, né? O que aconteceu? Teve um motorista de transporte escolar acusado de estudo venerado? O que houve? Foi uma denúncia, né? Que chegou até o nosso conhecimento, né? Que esse cidadão com o nome João, Valdeci de Freitas, 48 anos, teria praticado esse ato com esse menor de 14 anos, né? E logo a partir da denúncia, caímos em campo, procurando a menina, a menina nos procurou, aliás, chegando até a delegacia aqui, apresentamos a autoridade competente, a qual pediu logo o exame de corpo de alí, da menor, menor de 14 anos, ok? E no caso aí, a prisão aconteceu aonde? A prisão aconteceu na casa do irmão dele, certo? É, localizada aonde? Isso, na rua Paz, José Simvaldo. Logo que foi decretado o mandato de prisão, caímos em campo, a equipe com o major Adrianize, certo? No comando, e conseguimos localizar o mesmo e efetuar a prisão. Agora vai ser entregue, foi então entregue para a polícia civil, para a autoridade policial, para que se refeite o procedimento? Isso, e correm em segredo de justiça, né? Correm em segredo de justiça, estando aqui para atender a população da melhor forma possível. Mais alguma coisa que ela sentar? Não, estamos aqui, é interdiscordo da população, é o nosso serviço.